Neste vídeo, vamos aprender a como compartilhar um arquivo. A melhor forma é clicar no arquivo e clicar nesse botão, esse ícone onde tem uma pessoa e um maisinho, ou clicar com o botão direito, compartilhar. Eu posso compartilhar via link, eu posso pegar esse link e mandar para a pessoa, ou publicar em algum lugar, ou pelo e-mail. Vou clicar aqui e vou escrever o e-mail da pessoa que eu quero compartilhar. Vou compartilhar com a Daniela. Aqui eu vejo nível de edição, se ela pode editar, comentar ou visualizar. E aqui eu posso mandar um comentário. Vou botar segue o arquivo. Acho legal a pessoa saber que eu estou mandando. Isso aqui não é necessário para compartilhar o arquivo, tá bom? Cliquei no botão enviar, ele pediu só uma permissão aqui, rapidinho. E pronto, o arquivo já está compartilhado. Esse aqui foi o vídeo.